E voltamos e falando pra vocês uma coisa muito boa que todo mundo quer, a estabilidade no emprego, né? Que é proporcionada pelo concurso público. É aí, gente, crucial, né, Gaete? Quem é que tá ali hoje com a gente, né? É um concurso, o concurso público, desculpa, é um dos principais atrativos dessa modalidade de contratação em muitos países, especialmente no setor público, ela se refere à garantia de que o funcionário não será demitido sem justa causa após passar por um processo seletivo baseado em critérios, objetivos e transparência. E para entender mais sobre esse assunto de preparação para concurso, nós estamos recebendo a pessoa ideal, que é o professor Gilberto Campelo. Vou dar meu boa tarde pra ele, seja bem-vindo. Estamos na mesma paleta de cores, isso significa sintonia, né? Então, que bom. Boas vibrações, fique à vontade. Muito obrigado. E aí a gente vai falar sobre algo que a gente sabe que tem a certeza de que estamos pensando e trabalhando no nosso futuro, que é o concurso público. E já lhe pergunto, por que o concurso público federal estimula tanto as pessoas a se prepararem? Certo. Uma das principais atrações do concurso público é a estabilidade, né? Porque o Brasil e alguns países da América Latina, eles têm economias um pouco instáveis, né? E pelo fato da economia assim estava, o concurso público, que ele é regido por uma legislação, toda a legislação federal, tanto o concurso municipal, estadual ou federal, ele é regido por uma legislação federal, que tem os critérios de demissão, de aquisição do funcionário. Então, para o funcionário público ser demitido no Brasil, é só se ele fizer muita sacanagem, ele fizer muito... Se ele for muito contra as regras, ele... Quebrar os protocolos. Geralmente, os funcionários públicos, eles têm uma... Como é que se diz? Uma instabilidade mesmo, garantida da construção e é o atrativo... É o atrativo da... Mesmo que ele não ganhe muito, mas é o atrativo do emprego. Porque ele garante... Uma segurança realmente, tranquilidade. Uma pandemia dessa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pandemia. Eu tive um aluno que ganhava só 7 mil e pouco em Fortaleza como médico, né? De um hospital público. Eu acho que ele dava um plantão por semana e ele ganhava 12, 18 mil numa clínica particular e 22 em outra, né? Esse médico daqui de Teresina, que é concursado em Fortaleza. Preparado por Gilberto Campelli. Claro, foi meu aluno, né? E aí, por sinal, roubou minha coordenadora, casou com ela. Mas vamos lá. Aí ele disse que durante os oito meses de pandemia, ele tinha... Não, antes, em 2019, ele tinha pedido demissão do emprego público. Ah, só 7 mil e pouco no estado de Fortaleza para dar um plantão por semana. Não compensava. Não compensava, vou deixar o emprego. Aí, melhor eu ficar só com um particular, porque os dois empregos particulares, um pagava 18 e o outro pagava 22, os dois hospitais. Aí, achava que era muito sacrificante ele trabalhar um plantão de 24 horas por semana para ganhar só esse valor, 7 mil e alguma coisa. Aí, ele pediu demissão em 2019. Aí, por algum detalhe lá, faltou um documento que ele não assinou, porque aí os governos, eles são preocupados com os protocolos. Tem que assinar mil, você está pedindo demissão, tem que... E ele deixou um documento de assinar. E, por causa disso, a demissão dele foi indeferida. Ele não foi demitido quando foi em dezembro de 2019, que ele esperava receber. Ele não foi demitido. Aí, entra a pandemia. Diz de onde ele recebeu o salário durante os oito meses que a pandemia, os hospitais só atendiam covid, né? Quem não era covid, ele era outras especialidades. De onde ele era concursado. Aí, ele só recebeu do estado. Aí. As clínicas particulares. Uma dava mil, mil e quinhentos, outra dava dois para ele. Algo simbólico. É, alguma coisa. Só para manter o contrato. E ele ganhou, ele ganhou... Aí, ele disse... Não, ele não... Como é que se diz? Em dezembro, ele recebeu a informação que a demissão dele não foi consumada e ele continuava. E, quando entrou a pandemia, ele disse, nunca mais eu saio. Nunca mais, tá vendo? Então, assim, pode não ganhar muito... Mas é seu, né? É seu. É estável. Então, porque a outra estabilidade também no Brasil são as empresas. Quantas escolas em Teresinha tem mais de 30 anos? Eu estou com 32 anos, né? Então, nesses 32 anos, eu já vi cursos e colégios famosos, grandes, quebrarem. Então, às vezes, a pessoa... Às vezes, o professor ou funcionário mesmo qualquer, administrativo, ele está estável na empresa. Ele, quer dizer, ele não corre isso e ser demitido. Mas a empresa, às vezes, quebra no mercado, né? Você sabe que 80% das empresas no Brasil, elas quebram em 5 anos, né? São poucas empresas que têm mais de 30 anos. Então, a instabilidade também do empresariado é outra preocupação. Porque, às vezes, o funcionário não é demitido. Ele trabalha regularmente, tudo direitinho, protocolo. Mas a empresa dele não resiste, né? Então, é um motivo do emprego público... Ser uma vantagem, né? Ser uma vantagem. Aí a gente pergunta, primeiro passo, por onde começar? Porque a gente começa a pesquisar, né? E aí que pretendemos concorrer a uma vaga de concurso, seja que a nível nacional, enfim. Primeiro passo é? Pois é. Primeiro passo, definir a profissionalização. Às vezes, a pessoa não tem uma profissão definida e vai para aqueles empregos. Vamos dar um exemplo bem aqui. Carreira policial. Um exemplo. Carreira policial, você... A maioria delas exige um curso superior. Qualquer curso superior. Às vezes, o cara é... Por exemplo, eu tive uma menina que é fisioterapeuta, agora que entrou no Bombeiros, né? Então, a carreira policial... Existem vários cargos de nível federal, estadual ou municipal, que eles exigem só uma formação... Só que ela é formação geral, não? Você precisa ter... Para ser... Tem alguns tipos de cargos, por exemplo, fiscal da fazenda, já determina mais. Já existe que você seja uma formação... Ou seja, administração, contábeis... Então, existem cargos que delimitam, né? Por exemplo, delegado de polícia tem que ser uma pessoa com formação de direito. Mas existem vários cargos que as pessoas não precisam ter uma formação específica. Ou ele tem uma formação específica X e ele vai para o emprego, como eu falei, da fisioterapeuta que passou no concurso de bombeiro. Ou então, o outro que era contador passou no concurso de polícia federal que só exigia qualquer diploma superior. Então, há situações que você precisa estudar para o seu cargo, como agora, a Fundação Municipal de Saúde abriu vaga para enfermeiro, abriu vaga para fisioterapeuta. É claro que aquela lei é específica para quem tem a formação de enfermeiro. Existem os cargos específicos determinados para aquela profissão, como eu estava falando agora, enfermeiro, fisioterapeuta, médico. Tem várias especialidades de médico agora na Fundação Municipal de Saúde. São 600 e poucas vagas e há 640, 650 vagas. E tem várias especialidades. Aí, nesse caso, é determinante que a pessoa tenha uma formação específica para aquele determinado cargo. Aí, onde a gente encontrar? A gente sabe que Gilberto Campello já tem um nome, não é ator que está há vários anos no mercado. E aí, lá você consegue ter profissionais capacitados, claro, que vão te dar essa orientação de acordo com já essa primeira análise que você faz, o que você quer, o que você pretende, né? Para começar a dar um pontapé inicial, procurar um concurso, né? Pois é, o Gilberto Campello tem um preparatório para quase todos os cargos, o cargo da Fundação Municipal de Saúde, né? Tivemos a CEMEC, que tivemos para psicólogo, para nutricionista, professor de primeiro e segundo ciclo, que nós trabalhamos a disciplina do conteúdo específico do edital, né? Porque você segue uma linha, o edital vai cobrar isso para psicólogo, vai cobrar isso para professor, vai cobrar aquilo para nutricionista, então a escola trabalha, o contrato com a equipe para trabalhar aquele conteúdo, conteúdo e questões, que o aluno precisa ser treinado com conteúdo e com questões, que às vezes ele fica só lendo conteúdos, ele tem que saber, aquela regra que eu digo, eu leio o conteúdo, entendo e penso que aprendo, só sei se aprendi, se cada assunto estudado eu conseguir responder pelo menos 20 questões e acertar 18, 16, porque como o concurso exige um nível de 80%, hoje os concursos são tão concorridos, antigamente você passava com 60% um concurso, hoje não, você precisa, dependendo do nível, quanto mais alto o salário, mais alto é o nível de concorrência. Vamos dar um exemplo aqui, teve um concurso agora, um tempo desse aí, de tributo do Estado, acho que foi secretário de Fazenda, que eram 100 questões, o primeiro colocado tirou 96, eram só 6 vagas, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto tiraram 95 dos 100 pontos. Para você ver. Para ver como é o nível de concorrência, mas era um salário de 12 mil. Por isso que o povo tem medo dos piauiense por aí, fazer o concurso. Gaiete, recentemente, estava em Fortaleza, né Gaiete? E aí agora a gente, para finalizar, que o nosso tempo é curto, mas enfim, como organizar o tempo de estudo, porque muita gente trabalha, tem filho no colégio, às vezes quer fazer algo online, mesmo tendo possibilidade de fazer um estudo à noite, como se organizar para um concurso hoje em dia? Pois é, então tem a necessidade da pessoa saber se organizar, você falou bem, organizar, que o tempo, a pessoa diz, ah, eu não tenho tempo, não, tempo é prioridade. É só organizar que dá tempo. É só organizar, exatamente, e também a qualidade, às vezes a pessoa, eu preciso de quatro horas, não, às vezes duas horinhas diárias, depende da sua capacidade de concentração, da sua capacidade de foco e determinação. Porque às vezes, não, mas eu precisava de tantas horas de semana, depende, depende também, como eu disse, depende da base do candidato, que às vezes eu preciso de tantas horas para aprender um conteúdo, outros com mais concentração, exige menos tempo. Vai de cada um. Vai de cada um, depende da necessidade de cada um. Olha, foi muito bom estar com você, o tempo é curto, mas a gente resumiu aqui de uma forma bem prática, afinal de contas de Huberto Campello já tem uma experiência no mercado, não é à toa que a gente traz aí os nomes revelados em concursos públicos, como você falou, já tem até a preparação aí para o próximo, né? Então aproveita já, segue essa dica especial, segue as redes sociais, vamos deixar os contatos aí no vídeo para você e também no nosso Instagram. Quero te agradecer e desejar sucesso. Muito obrigado. Sempre trazendo um pouco da sua experiência, é claro, para trazer o melhor e o mais tranquilo para todo mundo, que é um concurso público, já pensou? Muito obrigado. Obrigada, boa tarde.